...e começa a estudar... Passa adiante! Passa adiante! Passa adiante! Passa adiante! Stella, está passando bilhetes pro Kyle? Não, eu só... Não minta, Stan! Mentiros o torno estéreo! Estou mentindo, alguém me passou! Stan, você acha que é tão importante interromper minha aula? Então por que não vem aqui e lê o bilhete para o Kyle para que todos o ouçam? Eu não escrevi o bilhete! Meu Deus, Stan! O comportamento do Stan já tem um efeito negativo na minha educação! Fala a bola, Cassie! Stella e Mosh, vem aqui para frente e leia seu bilhete!